Meu Senhor me chamou novamente ao Seu Rede E por isso vou andando neste mundo tão hostil Meu Senhor me libertou, me transformou, me deu perdão E agora alegre estou com Jesus no coração E agora alegre estou com Jesus no coração Meu Jesus me batizou com Seu Espírito Santo Satisfeito eu estou, pois Jesus levou meu pranto Meu Senhor me libertou, me transformou, me deu perdão E agora alegre estou com Jesus no coração E agora alegre estou com Jesus no coração Eu agora estou firmado no meu Salvador Vou cantando, vou orando, carregando a minha cruz Meu Senhor me libertou, me transformou, me deu perdão E agora alegre estou com Jesus no coração 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 Vem a fonte da vida celeste Vem beber desta água cristal É Jesus que do céu te convida Vem beber tua sede e saciar Vem de hoje Jesus te convida Ele é teu amigo fiel Ele é teu amigo fiel Não demores Venha depressa Ele quer te tornar um herdeiro do céu Vem depressa O portudo é glorioso Pensa bem o que digo assim É convite de um Deus amoroso Hoje é o filho já morreu por ti Foi aberta na cruz do calvário Por Jesus o autor ele é Lava todas as manchas da alma Purifica Purifica e prepare da fé Vem de hoje Jesus te convida Ele é teu amigo fiel Não demores Vem a depressa, ele quer te tornar um herdeiro do céu Vem depressa, o futuro é glorioso Pensa bem o que digo assim É convite de um Deus amoroso O seu filho já morreu por ti Andava eu perdido, mas Cristo me achou Meu coração alegre, louvo a Deus Glória a Cristo que me salvou Meu coração alegre, louvo a Deus Glória a Cristo que me salvou Estava eu caído, Jesus me levantou Meu coração alegre, louvo a Deus Glória a Cristo que me salvou Meu coração alegre, louvo a Deus Glória a Cristo que me salvou Eu era um escravo, Jesus me libertou Meu coração alegre, louvo a Deus Glória a Cristo que me salvou Meu coração alegre, louvo a Deus Glória a Cristo que me salvou Glória a Cristo que me salvou Glória a Cristo que me salvou Lembras o grande dia, então ao pé da cruz Com alma oprimida, foi salva por Jesus Lembras como aurora, as trevas dissiparam Mas estás hoje feliz em Jesus Estás hoje feliz em Jesus Estás hoje feliz em Jesus Nas águas do batismo Unido com Jesus Unido com Jesus Escolheste o caminho Que para o céu conduz Liberto do batismo Liberto do batismo Liberto do batismo Com Cristo sepultado Mas estás hoje feliz em Jesus Estás hoje feliz em Jesus Estás livre feliz em Jesus Estás livre feliz em Jesus Lembras como a aurora, as trevas de separar Mas estás hoje feliz em Jesus Contar a minha vida eu vou agora Do tempo que eu vagava sem ter luz Vivia solitário neste mundo Distante, bem distante de Jesus Falaram-me, porém, um certo dia De um Jesus que salva o pecador A ele eu cheguei-me bem humilhado E liberto fiquei de toda dor No mundo eu já não tinha alegria E nunca ouvi mensagem de amor Mas hoje eu sou salvo, sou liberto E canto louvores ao meu Senhor Falaram-me, porém, um certo dia De um Jesus que salva o pecador A ele eu cheguei-me bem humilhado E liberto fiquei de toda dor Da vida eterna deu-me a certeza Desfruto aqui do gozo divinal Um dia estarei com Jesus Cristo Pra sempre na mansão celestial Falaram-me, porém, um certo dia De um Jesus que salva o pecador A ele eu cheguei-me bem humilhado E liberto fiquei de toda dor E liberto fiquei de toda dor E liberto fiquei de toda dor Eu andava neste mundo errante Cheio de tristeza vivia sempre A minha alma cansada, amargurada Sem gozar de Jesus, o seu amor A minha alma cansada, amargurada Sem gozar de Jesus, o seu amor O Senhor tornou-se meu pastor Com seu olhar teve compaixão de mim Eu era um pobre pecador Longe do meu Redentor Eu era um pobre pecador Longe do meu Redentor Eu hoje sou feliz e alegre Porque Jesus já me salvou Jesus me chamou Me deu perdão E também me batizou Jesus me chamou Me deu perdão E também me batizou Música 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 Muitas ovelhas no mundo estão Andam perdidas sem a salvação Música Mas Cristo é o bom pastor A todas ele chama com amor Mas Cristo é o bom pastor A todas ele chama com amor Música Música O sentão O chamar do pastor Música Chamando para o abris do céu Vim de sem demora pra descansar No redio do bom pastor Vim de sem demora pra descansar No redio do bom pastor Entre as muitas ovelhas estava eu Mas o Senhor foi quem me chamou Estou dentro do abrisco seu Desde que ouvi o chamar do céu Estou dentro do abrisco seu Desde que ouvi o chamar do céu Breve chegará o dia glorioso Em que Cristo há de se manifestar E com santos e anjos ao seu lado E alarido de trombetas pelo ar Eu sou salvo, disso tenho certeza No evangelho, firmeza Porque Jesus mandou Eu sei que ele vem sem demora É só leva pra glória O que não se desviou Breve chegará o dia glorioso Em que os salvos cessarão de toda dor E com Cristo estarão E com Cristo estarão na sua glória Recebendo a coroa que ganhou Eu sou salvo, de trombetas pelo abrisco seu Eu sou salvo, disso tenho certeza No evangelho, firmeza Porque Jesus mandou Eu sei que ele vem sem demora É só leva pra glória, ó quem não se desviou Esta igreja vai prosseguindo Sempre lutando pra um dia no céu chegar Esta igreja é pra crescer Sempre lutando pra um céu viver Ninguém se cansa, todos trabalham Sabemos que a igreja de Deus não para Esta igreja é pra crescer Sempre lutando pra um céu viver A mocidade vai continuar Sendo exemplo na igreja em todo lugar Essa igreja é pra crescer Sempre lutando pra um céu viver Chegade a Deus bem cedinho Oh, quando o alto vai, oh som Chegade a Deus ao entardecer Orar sempre é teu dever Deus te responde cedinho Ou quando o alto vai, oh som Eu te responde ao entardecer E a paz nele irás obter Vindo Jesus bem cedinho Oh, quando o alto vai, oh som Vindo Jesus ao entardecer Estás pronto pra ir ao lar E a paz nele irás obter Oh, Senhor Jesus Oh, Senhor Jesus Hoje eu clamo a ti Vem me ajudar Eu sou peregrino Ando sem destino No mundo a vagar Me sinto oprimido No mundo perdido No mundo perdido Oh, vem me salvar Aqui estou sozinho Não sei o caminho Pra o eterno lar Aqui estou sozinho Não sei o caminho Pra o eterno lar Oh, bendito Salvador Tenha de mim compaixão Quero ouvir a tua voz Para alegrar o meu coração Tu livraste a Pedro Das fortes algemas Naquela prisão Quando a igreja Lida e destimida Clamou em oração Enviado do céu Um anjo de Deus Trouxe libertação Eu sou pecador Mas te peço, Senhor Dá-me tua proteção Eu sou pecador Mas te peço, Senhor Dá-me tua proteção Pedro Pedro Foi um grande herói Às vezes Às vezes até cantava Porque via o Senhor Mas eu não ouço Eu não vejo E é por isso que eu almejo A tua graça, Senhor Porque o desejo Porque o desejo É livrar minha alma Da condenação Terá liberdade Terá liberdade E na eternidade E na eternidade Terá redenção Como filho amado Como filho amado Oh, Senhor Jesus Já me sinto livre Já me sinto livre Da triste prisão Estou como ouvido Estou como ouvido Sou agradecido Agradecido Pela salvação Pessoa-te, Jesus Pela tua luz Salvar meus irmãos Nos leva contigo Pro santo abrigo Na eternação Nos leva contigo Pro santo abrigo Na eternação Pela salvação